O que a gente espera do Ministério Público é que ele contribua na disseminação da política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que ele faça a disseminação da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Lei de Cotas, do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tanto para dentro do Ministério Público quanto para a sociedade que também não conhece muito bem. E como fiscal de lei, que o Ministério Público faça a sua atuação na proteção e defesa da garantia desses direitos fundamentais das pessoas com deficiência.